Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás de Viva Quira. Olha gente que cenário bonito, nosso lindo sertão de Pernambuco, as terras de Serrita, terras de Serrita chamadas Tabuleiros da Serrita do meu Pernambuco. Lindo cenário, hoje em dia está nublado, mas está muito bonito. Olha quem vai ali na frente. Então esse é o nosso sertão de Pernambuco, um dia nublado, um dia um pouco mais frio. O nosso sertão, a TV Vaqueira, trazendo aí essas lindas imagens para todos vocês que acompanham sempre Cabo Joás de TV Vaqueira, direto aqui do sertão de Pernambuco. Convido a todos a estarem nos acompanhando, curtindo, comentando aí o nosso trabalho. Isso aqui, gente, olha a estrada lá para frente. Isso aqui são os chamados Tabuleiros, são as terras bem branquinhas, terras de areias no sertão de Pernambuco. Sertão que teve uma boa chuva esse ano, muita gente plantou milho, muita gente criou, né, está criando animais. Olha aqui como está verdinho ainda, tem bastante água ali, apesar que agora a gente já está perto de começar a seca do sertão. Tchau, gente, aquele abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.